Olá, o repórter Justiça de hoje entra na sua casa para falar de um assunto que é muito importante e que está no seu dia a dia, mas que se você ficar indiferente a ele, pode ter sérios problemas, sérias complicações. Os impostos. E nem adianta franzir a testa porque aqui o tema está bem explicado. Nós vamos contar histórias de pessoas que conseguem viver, reclamando, mas conseguem viver com essa alta carga tributária que é cheia de distorções, como essa do Brasil. Mas também vamos explicar alguns detalhes que vão facilitar a sua vida. Então fique com a gente porque o programa já está no ar. Que tal começar pelo famoso Imposto de Renda de Pessoa Física, IRPF? Além do desconto de uma alíquota que é relativa ao rendimento, todo mês, no salário do trabalhador, ainda é preciso fazer aquela declaração anual que a gente tem de entregar à Receita Federal, entre março e abril. Aí o governo sabe quanto a gente ganhou no ano anterior e cobra o imposto estabelecido em lei. Se a gente pagou mais do que devia, tem direito à parte do dinheiro de volta. A Receita Federal consegue acompanhar toda a movimentação da pessoa física, tanto financeira quanto do patrimônio. Isso para nós é muito bom. Por quê? Para não ter fraude. Então aquele tributo já é observado pela Receita por meio do seu sistema, que são chamadas as fontes pagadoras. Então com um cidadão que tem um vínculo trabalhista, o empregador já fornece essa informação para a Receita Federal. Se ele compra um imóvel, o cartório já fornece essa informação. A Receita vai acompanhando essas informações, com isso evita até a sonegação fiscal. Este ano precisou declarar o Imposto de Renda quem ganhou em 2016 acima de R$ 28.559,70. Mas este é só um dos impostos que pesam na vida dos brasileiros. Tem ainda IPTU? Sobre esse a gente vai contar uma história mais tarde. IPVA, Impostos sobre Transações Financeiras, Impostos Embutidos nos Preços de Produtos e Mercadorias que compramos todos os dias. A gente pediu a Sandra Batista, do Conselho Federal de Contabilidade, para explicar a diferença entre tributo, imposto, taxa. Vamos imaginar que o tributo, dentro dele nós temos o imposto, a taxa e as contribuições. Isso tem uma definição na nossa Constituição Federal para cada destinação. Então nós temos, por exemplo, as taxas, ela requer um poder de fiscalização ali do Estado, uma prestação de serviço. Temos um imposto maior no sentido de fazer o orçamento, é o nosso financeiro para o país. E as contribuições, dentre elas a previdenciária, que tem uma destinação, tanto para a Previdência quanto para o Caixa da Saúde. O pior do pacote robusto de impostos no Brasil é a distorção entre quem tem a maior e a menor renda. Este advogado diz que o brasileiro que recebe até dois salários mínimos por mês paga 48% de impostos. Já quem tem ganho acima de 30 salários paga pouco mais que a metade, 26%. Justamente a maioria da população que menos tem é que termina sustentando a arrecadação tributária. E essa pressão muito grande sobre bens e serviços também produz efeitos econômicos muito perversos. Porque você encarece os produtos, você dificulta a atividade econômica. Então o sistema tributário brasileiro termina sendo um empecilho muito grande para o crescimento econômico, desenvolvimento e um fator de profunda injustiça social. Um dos exemplos dessa desigualdade é a Dona Lúcia. Ela recebe entre R$ 600 e R$ 1.000 por mês. Varia porque depende da qualidade do produto com o qual ela trabalha, os dias trabalhados, as horas trabalhadas por dia. Vamos ver agora qual é o trabalho da Dona Lúcia, antes de voltarmos aqui para conversarmos com ela. Fica de olho. Dona Lúcia é a presidente de uma associação de recicladores que vivem do que encontram no lixão do Distrito Federal. que está prestes a ser desativado. Ela não tem salário fixo, porque a cada dia o lixo oferece quantidades diferentes de recicláveis. Infelizmente o que eu tiro depende do trabalho até dos catadores também, dos cooperados, né? Porque assim, eu não tenho salário da cooperativa e eu recebo pelo que sai do material deles. Então todo o material que eles vendem, eu recebo R$ 2 centavos do material deles. Por quilo? Por quilo. Há menos açucada que a gente não recebe os R$ 2 centavos. E aí varia. Tem mês que é R$ 600, o valor maior que deu até hoje foi R$ 1.005, que foi o valor que saiu dos R$ 2 centavos. O problema é que o valor que entra por mês nunca é o suficiente. Só de aluguel são R$ 700 e não para por aí. Pago R$ 100 e pouco de água, tem vez a luz vem R$ 60, R$ 70. Aí eu recebo R$ 78 de Bolsa Família, meu filho me dá R$ 200 por mês, aí a gente vai juntando tudo e por um mês que não dá para me pagar, os cooperados se juntam, todo mundo, do que eles ganham, eles ainda dividem comigo. Meu aluguel mês, quando está vencido, eles tiram. Eu não recebo, né, que tem uma bolsa dos R$ 300 do agente de cidadania, que todos eles recebem. Tem mês que eles se juntam, todo mundo faz uma vaquinha, cada um tira R$ 1, R$ 2, e eles se juntam, paga o meu... Tem mês que até o meu salário eles pagam. E o aluguel tem mês que eles fazem essas vaquinhas, dá para pagar e eu vou me mantendo. Dona Lúcia não sabia, mas descobriu pela reportagem que paga quase o dobro em tributos em relação a quem ganha mais de 30 salários por mês. Quem ganha mais paga menos e quem não ganha nada praticamente, que é nós, que trabalha para sobreviver, a gente paga mais. Está errado. E como está errado, viu? Mas os tributos são arrecadados para melhorar a vida da população, certo? A saúde está aí, da situação que está aí. Educação está uma vergonha. O que nós temos mesmo? O que a população tem? Hoje em dia praticamente os médicos estão decidindo quem vai morrer primeiro, porque não tem atendimento nos hospitais. Então, ele está favorecendo a quem? Ele mesmo. Porque a população mesmo, frágil mesmo, que depende, quem vive mesmo a classe que vive de salário mínimo, praticamente está morrendo aí, pedindo socorro. É realmente um país que deveria rever essa parte dos impostos, né? Porque a gente paga aquilo. Por exemplo, se você comprar uma geladeira, dependendo do credito, você vai pagar duas, três, só de imposto. O que você paga é um absurdo. Você vai comprar um carro, só o que você paga de imposto é um absurdo. Até agora, ninguém viu ainda. Eu, pelo menos, não vi até o momento. Eu não vi melhoria até hoje. Principalmente para mim, não vi até hoje. Entendeu? Só que pode ser que existe depois, mais tarde. Porque até agora, não tem nenhuma melhoria. Entendeu? Que a gente possa chegar lá e dizer, não, eu vi isso, vi aquilo. É tudo beleza, entendeu? Está tudo totalmente defasado. Está lá embaixo. No próximo bloco, Jordana Saldanha mostra o peso dos impostos para o Brasil andar sobre rodas. Bem, você já sabe que o Brasil está entre os dez países que mais cobram impostos. E, com certeza, também sabe que a sombra da alta carga tributária reflete bem rápido na bomba de combustíveis. Mas já parou para fazer as contas de quanto pagaria pelo litro da gasolina sem os impostos? Tudo começa com o preço que a gasolina chega nas distribuidoras. O combustível entra nos postos já com o valor do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de 25%. 4,23% de PIS, Programa de Integração Social. E 19,53% de COFINS, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. A esses números ainda é somada a CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, 10%. O impacto é de quase 60%, um número que pode variar de Estado para Estado. Um exemplo, no Estado do Rio, é na faixa de R$ 2,09 que acrescenta a cada litro de gasolina. Em São Paulo, é R$ 1,57. Então, o somatório dos impostos em São Paulo é quase R$ 0,50 menos que no Rio de Janeiro. O Distrito Federal cobra R$ 1,78. Em Brasília, com um litro da gasolina em R$ 4,09, menos os impostos, pagaríamos R$ 2,31. É uma confusão de valores que atinge consumidores e empresários também. Todos em busca de estratégias para combater os altos impostos. Neste posto de combustíveis, aqui em Brasília, acontece uma vez por ano o Dia da Liberdade de Impostos. Funciona mais ou menos assim. O valor registrado na bomba fica 40% menor para o consumidor final. É o equivalente a mais ou menos a taxa de impostos para este tipo de negócio. Mas não é uma promoção. Isso porque o combustível já chega tributado aqui no posto. é uma forma de conscientizar a população da alta carga tributária do Brasil. A gente está na capital federal. Então, a gente, aqui no posto, é muito próximo do Congresso e dos Ministérios. A gente atende ministros, a gente atende parlamentares, a gente atende muitas pessoas do governo e eles elogiam bastante. A gente bota 20 litros por veículo, justamente para atender o máximo de pessoas possível. O Dia da Liberdade de Impostos é uma iniciativa de jovens empresários da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas. Acontece em todo o Brasil. Em 2017, 12 estados participaram e 15 mil consumidores aderiram ao movimento. A CDL tem uma visão crítica com relação à carga tributária hoje. Não só o percentual tributário, que hoje passa mais de 40% do rendimento médio do brasileiro, quanto também a complexibilidade tributária. São diversos tributos, é uma confusão tributária e isso impede muito que as empresas ofertem os produtos por um valor razoável e também que elas possam investir. Cada ano demora mais para o brasileiro quitar suas dívidas com o governo. Então, começou no início de maio, depois foi indo para o meio de maio, agora já estamos em junho. Esse ano foi no dia 1º de junho. Então, isso é um fato triste, porque no início, a campanha acontecia no início de maio, porque até o início de maio, o brasileiro já tinha quitado com seus impostos e já estava livre para encher os bolsos com o seu trabalho. Agora, cada vez vai ficando mais distante do início do ano para o brasileiro quitar os seus impostos. É uma conta pesada que não para de crescer e gerar reflexos em outros setores da economia. Isso tudo acaba onerando drasticamente a toda a cadeia produtiva, porque o combustível está bem na origem. Então, é no transporte do bem, no transporte de alimentos, acaba encarecendo quase tudo. Eu não vou dizer que eu seja uma pessoa de situação muito comprimida no meu orçamento. Nós temos um orçamento familiar que dá para você tirar do que não é essencial. Mas eu imagino a pessoa que vive no limite com o gás de cozinha subindo dessa forma, a gasolina, o preço dos transportes. É complicado. O nosso salário não tem acompanhado esses aumentos que vão sendo como uma bola de neve. Aumenta a gasolina, vai aumentando o supermercado, a escola, com material escolar. O Cristiano Oliveira acompanhou alguns consumidores fazendo compras em um supermercado. O supermercado é um termômetro dos tributos pagos pela população. Todo mundo consome o que é vendido aqui. Quem faz compras é a dona de casa, o aposentado, e a cada pacote que vai para o carrinho está embutido algum tipo de tributo. Paga muito imposto. É caótico mesmo aqui, viu, meu filho? É. Porque tem uma coisa, eles deveriam realmente baixar o imposto, entendeu? Para a coisa realmente ficar melhor. Mas só tem uma coisa, eles dizem que alteram o imposto para poder a coisa melhorar e torna-se pior ainda. A Viviana Itonaco vem ao mercado pelo menos uma vez por semana. Tende a abastecer a dispensa com produtos básicos, como arroz e feijão, mas também com os preferidos da filha, de 3 anos. Em 10 minutos, ela chega ao caixa. Não foi uma compra grande, não. Mas o valor vai ser alto, ela já espera. O cupom fiscal já está saindo da máquina. Mas vamos deixar que a Viviane deixe as compras no carro para daqui a pouco falarmos com detalhes do valor pago. Sacolas e sacolas são o resultado das compras. Em todos os produtos comprados no supermercado, a Vivi pagou impostos. São os produtos industrializados. Impostos que variam de 16% a 40%. Mas aqui na casa dela, ela deixa de ser consumidora e passa a ser empresária. E paga outros tipos de impostos. Quer dizer, a porta dos impostos, ao contrário desta aqui, está sempre aberta. Viviane é recebida pela filha, entrega as compras à secretária e pega o cupom fiscal do supermercado. Total, R$ 169,49. Abaixo, estão discriminados os tributos federais e estaduais. Juntos, somam R$ 46,96. Isso representa 27,71% do total. As contas da família e da empresa de venda de roupas infantis estão organizadas em pastas. Cada notinha é arquivada aqui. Ela aprendeu que deve agir assim para não pagar a mais pelo que comprou. E lembra de quando abriu a empresa formalmente. Comecei, exatamente na época da crise, comecei a conferir todas as contas. Gente, compra de mercado. Às vezes está um valor na prateleira, quando você passa no caixa, acontece muito, muito. Toda vez que eu passei a conferir algum objeto diferente, algum produto com valor diferente. Antes de abrir uma empresa, Viviane trabalhava na informalidade. Ela sentiu no bolso essa transição. Eu senti o baque da crise quando eu me formalizei. Porque realmente, você trabalhar hoje, na situação atual de Brasília, do Brasil, né? Você trabalhar conseguindo pagar todos os impostos é matar um leão por dia. E depois que a fera é abatida, a ordem é buscar conhecimento, concursos e aprimorar a organização. Dá para a empresa crescer, você pagando todos os impostos, mas é muito difícil. Normalmente, o que acontece é a pessoa se manter. Tem uma loja, tem uma empresa, mas a pessoa só consegue manter as contas diárias mesmo. Água, luz, compra de casa, que é o que a gente está focando hoje, que é uma coisa, é muito imposto. Então, para uma empresa expandir com os impostos atuais, está bem difícil. No próximo bloco, Alexandre Matula mostra como o imposto que não volta em serviços para a população pode complicar a vida de uma mãe e os cinco filhos. Não saia daí. O repórter Justiça volta em instantes. Mesmo estando no regime tributário simplificado, os impostos pagos para montar e manter um negócio, como o do empresário Rodrigo Freire, geram uma grande complicação no dia a dia da empresa. A gente tem que pagar o Simples, que já envolve INSS, IRPJ, COFIS e COFINS. A gente tem que pagar o INSS também, que a gente recolhe dos empregados. A gente tem que pagar a diferença de cálculo do ICMS. Temos que pagar também a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lúquo Líquido. Então, assim, é uma série de impostos aí que incidem fora os impostos indiretos. O peso e a carga de impostos no Brasil criam uma situação que não está em sintonia com o discurso oficial de crescimento. Pode soar como piada, mas quando o faturamento de uma empresa cresce, as coisas podem piorar muito para o empresário, que vê o negócio faturando alto. A empresa sai de R$ 50 mil, vai para R$ 100 mil, a base de cálculo vai aumentando do Simples. Chegou a R$ 200 mil, R$ 240 mil, ela já está maior do que a do lucro presumido. E a pessoa já está quase saindo do Simples. Quando ela vai chegando no limite, se ela ultrapassar o limite e cair no lucro presumido, aí a empresa passa a ter que recolher o INSS. Aí é mais uma penalização para quem tem mais empregado. Quanto mais empregado, pior. Aí o que acontece? As empresas têm que frear para produzir menos. Por quê? Produzindo menos, elas deixam de pagar mais impostos. Veja só a situação do Rodrigo. Ele deixa de abrir o restaurante em um dia da semana para evitar a mudança de regime tributário e a consequente carga maior de impostos. Domingo, eu já tenho um problema trabalhista. Então, fechando no domingo, eu não saio do Simples. Então, é melhor fechar no domingo. Nesse nível do consumidor, do trabalhador, do microempresário, do pequeno empresário, nós teríamos que trabalhar numa simplificação muito grande do sistema e uma redução absurda da carga tributária. Porque isso permitiria qualidade de vida melhor, geração de emprego, geração de renda. Onde é que a tributação brasileira deveria incidir com mais intensidade? Não deve ser o trabalhador, o consumidor, o pequeno empresário, o médio empresário que deve sustentar a arrecadação tributária. A arrecadação tributária deve ser sustentada fundamentalmente daquelas manifestações de riqueza mais evidentes. Vou lhe dar um dado que é um dado estarrecedor. Nós temos, segundo vários levantamentos, cerca de 500 bilhões de dólares de dinheiro brasileiro em paraísos fiscais e não foram tributados. Esses recursos são oriundos de uma parcela mínima da sociedade. E essa parcela é que deveria estar sendo tributada com imposto sobre grandes fortunas, com tributação sobre operações financeiras, com remessa de recursos para o exterior. Então, daí é que deveria sair. A maior parte da arrecadação tributária e, portanto, aliviar a tributação sobre consumo, sobre trabalho, sobre esse empreendedor de pequeno porte, de médio porte. Se é difícil para quem tem dificuldades em lidar com tantos impostos, imagine só para quem não consegue arcar com os custos, mesmo de uma vida muito simples. Bom, a partir de agora você vai conhecer a história da Liliana Dourado, que atualmente é dona de casa, porque está desempregada há cerca de um ano. Ela era gerente de casa de festas, mas teve que deixar de trabalhar por uma questão séria de saúde. Ela vai ter que retirar o rim, fazer uma cirurgia e retirar o rim. Mas o que tem a ver a questão da saúde do que é o tema do programa dessa semana? Impostos e tributos. É o seguinte, como a Liliana não conseguiu um atendimento de saúde na rede pública, teve que pagar por esse atendimento. Ao pagar por esse atendimento, ela não pôde pagar um imposto, um tributo que é cobrado dela. O que está aqui na minha mão é o Imposto Predial Territorial Urbano, que todo mundo conhece por IPTU. Na verdade, ela pagou, não foi, Liliana? Paguei. Foram seis parcelas, ela pagou quatro das seis parcelas e faltaram duas parcelas de R$ 20,44. Foram R$ 2.500 gastos com os exames para a cirurgia. Eu comecei vendendo as minhas coisas, vendendo as minhas trufas que eu vendo para juntar o dinheiro para fazer. Eu choro demais porque não tenho noção como isso daqui foi caro. Foi tão caro, eu parei de comer. Esse aqui é o risco cirúrgico, ele foi feito, o esforço físico, o ecocardio, tudo e o hospital particular. Eu parei de comer. Foi isso aqui que você pagou para fazer? Eu paguei todos, eu não ganhei nada na rede pública. Deixei de pagar muitas contas para poder fazer o meu risco cirúrgico no particular, porque no público eu ia, não tinha, não tinha agente, não tinha isso, não tinha aquilo. Quando eu cheguei no retorno com o médico, ele falou para mim que não tem como fazer minha cirurgia porque falta tudo. Falta anestesista, falta sala de centro de cirurgia, falta aparelho, falta tudo. Nem na lista de espera ele me colocou, porque ele disse que não tem previsão. E desde junho ele não faz essa cirurgia. O IPTU é de competência dos municípios, mas é o Código Tributário Nacional instituído pela Lei 5.172, de 1966, que rege a cobrança do imposto a partir do artigo 32. A base de cálculo do imposto que todo dono de imóvel tem que pagar incide sobre o valor de venda da propriedade. Quando o cidadão pensa que ao pagar os impostos vai ter o dinheiro devolvido em bons serviços, pode estar equivocado. Essa percepção do cidadão, quando ele paga o tributo, ele já espera uma contrapartida do Estado, definidas já as atribuições na Constituição Federal. Então, quando ele vai no hospital e não é atendido com um serviço inadequado, ou a própria corrupção que vem tomando grande parte desse tributo que é colocado no caixa do Estado, isso sim é o que afasta o cidadão da vontade de pagar o tributo também. Lidiana e os cinco filhos correm ainda o risco de ficar sem energia e água em casa, porque o pagamento das taxas públicas de fornecimento está atrasado. São quase R$ 800 em débitos. Tudo isso piorou muito a saúde da dona de casa, que hoje tem que tomar remédios para a pressão alta e a depressão. Os médicos sugeriram que a paciente voltasse ao hospital para tentar uma nova consulta em janeiro de 2018. Essa entrevista foi gravada em novembro de 2017. E o que você pretende fazer em relação a isso? Já tem alguma ideia do que vai fazer? Não, eu estou procurando portas. Eu já tentei de tudo, mas nada aconteceu. Eu já fiz plantão no hospital de base para tentar falar com o diretor do base, mas não permitiram que eu tivesse acesso a ele. Assim, eu não sei o que fazer. Pode haver uma chance para Lidiana fazer a cirurgia a partir de 2018, no maior hospital público de Brasília, o hospital de base. É que a Câmara Legislativa do Distrito Federal aprovou o projeto de lei do governo que transforma o hospital em instituto, que passará a ser administrado por uma entidade jurídica de direito privado. O governo diz que a mudança vai melhorar e agilizar o atendimento na unidade de saúde. Se pagar os impostos é importante para o Brasil crescer, o retorno em serviços é indispensável para a saúde e o bem-estar da família da Lidiana. Se a população sente na pele todo esse peso dos impostos, os especialistas sabem que uma mudança urgente é necessária. É preciso que a gente mude a perspectiva que a sociedade tem sobre o sistema tributário. É preciso que se tenha consciência de como é o sistema tributário, se tenha consciência nas escolhas políticas que são feitas que permitam alterar esse sistema. E o Repórter Justiça acabou. Mas se você quiser rever esse programa, acesse tvjustiça.jus.br. Para mandar um elogio, uma crítica ou mesmo uma sugestão de reportagem, mande para o nosso e-mail repórterjustiça.jus.br. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto